sobre o julgamento de dois dos três acusados da morte do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. O julgamento está acontecendo agora lá no Fórum Criminal, né? Nós temos aí sendo julgados hoje o sobrinho do prefeito que teria planejado o crime e também o homem que foi contratado para atirar em Expedito. Então, sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o filho de Expedito Pereira para ele trazer mais detalhes para a gente sobre como foi esse dia de julgamento que ainda está rolando até agora. Então, boa noite, Pedro. Pedro está ajeitando aí a câmera para falar ao vivo com a gente por live, né, Pedro? Eu vou diminuir um pouquinho para não ter retorno. Muito bem, eu vou fazer uma pergunta bem objetiva, Pedro. Estamos agora no recesso da janta, certo? Estamos todos aqui jantando. Está bem pronto, para a gente se organizar aqui. É uma audiência que começou em torno de nove e meia da manhã, certo? E agora já dez horas de audiência. Não temos hora para acabar, mas a expectativa é que vá até alta noite. Onze horas, meia noite, certo? E torcer que já tenhamos um veredito. Pedro, você está me ouvindo? Você consegue me ouvir? Estou sim. Eu queria que você me dissesse qual foi o momento mais crítico, mais difícil para vocês da família durante esse dia de julgamento. Olha, o momento mais difícil foi quando a acusação expôs o cadáver do meu pai. Foi um momento que nenhum filho, nenhuma... a esposa dele, a ex-mulher que é a minha mãe, nenhum de nós resistimos, começamos a chorar. Foi muito doloroso e eu não consegui, embora tenha buscado manter distanciamento profissional para buscar justiça, para lutar por justiça, eu não consegui ter esse distanciamento no momento e fui lá consolar a minha mãe chorando também. Foi muito difícil, mas voltamos à ordem e rapidamente retomamos os trabalhos. Qual é o argumento que a defesa tem alegado, a defesa dos acusados tem alegado até o momento? Quanto ao Ricardo, a ausência de autoria. Diz que não há prova de que foi ele, de que supostamente é bode expiatório, que o objetivo de atribuir a ele a autoria é ocultar o real mandante do crime. Coisa que não faz qualquer sentido, quer dizer, é uma alegação vazia, não há prova nenhuma. E quanto ao Leão, não há, na realidade, um argumento quanto à inocência. Na realidade, coloca que foi mandado, foi coagido, na verdade. Então, são argumentos muito mais para diminuírem a pena, sabe, do que pela inocência. Ele não tem em nenhum momento inocência, pelo contrário, ele assume a culpa, né, desde o primeiro contato com as instituições. Pedro, eu quero agradecer demais a você por ter reservado esse tempo. A gente sabe que o julgamento está acontecendo agora e você parou um pouquinho para nos atender. E a gente fica aqui na expectativa para a sentença, né, e que seja feita a justiça. Eu que agradeço e conto com o apoio e com a luz de todos. É um momento muito difícil para a família e para os amigos. Quem tem nos apoiado, agradeço de já, certo, e vamos continuar essa luta por justiça. Muito obrigada e aí bom trabalho, né, porque ele está participando do julgamento profissionalmente também, como filho, mas também como profissional. A gente sabe que é muito difícil para a família, mas é um momento difícil, porém necessário que a família passe por isso hoje para conseguir justiça, né. A polícia apreendeu...